Olá pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula aqui e hoje é uma videoaula muito importante que nós vamos falar como abrir o MEC empreendedor, como abrir o MEI na prática, vai ser o passo a passo direto no site do empreendedor e com certeza isso vai ajudar muita gente, se esse vídeo é de utilidade pública, peço que você compartilhe, que já vai deixando o teu like aqui, vai ser uma aula um pouco longa porque eu quero pegar o passo a passo realmente, pegar na tua mão, te ensinar como você vai abrir o MEC empreendedor individual, passar para vocês as principais informações necessárias para que você possa fazer essa abertura do MEC empreendedor individual para que você possa não ser principalmente enganado aí por algumas pessoas, tudo bem? Então vamos lá, já sabe que vai deixar o teu like, compartilhar, se você ainda não é inscrito no canal aqui da Soluziana a gente ajuda empreendedores em todo o Brasil e até fora do Brasil também, a gente vai contar aí com a tua inscrição então se inscreva e ative a notificação do sininho, tá bom? Vamos lá, olha só, eu vou vir aqui direto no site do Google vou digitar MEI, vou abrir, então pessoal, assim ó, aqui vocês vão ver que tem outros sites, né? O Portal do Empreendedor ME, Portal do Empreendedor.ADM.BR, esses sites não é o site oficial do MEC empreendedor individual por isso que muita gente acaba acessando e no momento de formalizar acaba tendo que pagar um valor para formalizar sendo que você pode fazer isso de graça aqui no site que é o portaldoempreendedor.gov.br eu vou acessar o site, ó, vocês podem perceber que o site está bem moderno, ele foi reformulado há pouco tempo, está bem legal e eu vou passar para vocês aqui algumas coisas que eu acho bem interessantes, tá? Primeiro, ó, aqui tem uma abertura para quero ser MEI, né? Quero ser MEC empreendedor individual e já sou MEI então eu vou fazer um outro vídeo depois falando para quem quer ser MEI, para quem já é MEI na verdade, né? o que que você pode fazer também nessa parte do site, mas vamos lá, primeiro, formalizar, formalize-se aí em formalize-se, a gente tem algumas coisas que eu queria passar antes de entrar diretamente na formalização eu queria passar para vocês que eu acho extremamente importante a gente discutir sobre isso primeiro é, o que é ser MEI? Ó, tem uma explicação aqui se você quer começar um negócio ou já trabalha por conta própria e fatura até 81 mil por ano você pode ser MEI, o MEC empreendedor individual aí os passos são, primeiro, formalizar-se, né? Para você se formalizar aí ele explica como você vai formalizar, quais são as outras condições para se tornar MEI não pode participar como sócio, administrador ou titular de outra empresa pode contratar no máximo um empregado e exercer as atividades econômicas previstas no anexo 6 da resolução CGSN nº 140 do Comitê de Estudo Simples Nacional de 22 de maio de 2018 o qual relaciona todas as atividades permitidas no MEI não vou entrar aqui agora, mas é interessante você saber que para você poder se inscrever no MEI você também tem que olhar a atividade, tá bom? então, isso é um ponto importante antes de você formalizar vou entrar aqui de novo, tem outro ponto que eu queria falar com vocês o que você precisa saber, ó, antes de se tornar um MEI aqui ele fala também dos documentos, documentos e informações necessários número de CPF, você vai precisar do título de eleitor ou recibo da última declaração de imposto de renda caso tenha declarado nos últimos dois anos não é necessário anexar nenhum deles no cadastro o CEP da sua residência e do local onde exercerá a sua atividade e o número do celular ativo se o negócio está na lista de ocupações que o MEI pode realizar clique para verificar e nós vamos ver daqui a pouco outras regras fala que é o seguinte, ó verifique se você recebe algum benefício previdenciário salário maternidade auxílio doença auxílio idoso aposentadoria por invalidez benefício de prestação continuada da assistência social a formalização pode levar ao cancelamento do benefício gente, isso aqui, ó, é muito importante isso é muito importante porque se você não prestar atenção nisso você pode abrir um micro empreendedor individual e você pode perder o benefício se você é aposentado por invalidez se você recebe o auxílio doença então assim, quer dizer que você não pode trabalhar então você não pode exercer nenhuma função de trabalho remunerada que você vai com certeza perder seu benefício no momento que você abre o micro empreendedor individual você automaticamente vai ser informado lá para os órgãos no caso, para a Previdência Social e você vai ter cancelado o teu benefício então, muito, muito cuidado no momento de formalizar, tá bom? um outro ponto que eu queria ver deixa eu dar uma olhada aqui que eu fiz uma listinha vou voltar aqui e vamos lá formalize-se e tem um outro ponto quer ver, ó que eu queria ver com vocês quais são os direitos e obrigações legal passar por isso aqui também antes de você fazer a abertura do meio vou mostrar para vocês na prática como é que você abre o micro empreendedor individual esse vídeo é um tutorial um passo a passo só que eu preciso passar com você por alguns momentos aqui para te mostrar alguns benefícios algumas obrigações que eu acho que é interessante passar para vocês aqui bom, vamos lá se você já é ou quer se tornar um MEI sabe que você tem direito há uma série de benefícios mas para conseguir todos eles você também precisa cumprir as obrigações mas vamos começar com os benefícios então aqui, ó de benefício poderá vender para o governo legal terá um CNPJ você terá CNPJ e alvará de funcionamento sem custo e sem burocracia ou seja, você sai com alvará provisório também já direto na abertura da empresa terá acesso a produtos e serviços bancários como crédito vai poder emitir nota fiscal acesso e apoio técnico do SEBRAE baixo custo mensal de tributos em NSS ISS ou ICMS em valores fixos direitos e benefícios previdenciários aposentadoria por idade aposentadoria por invalidez auxílio doença salário maternidade pensão por morte para a família no caso então tudo isso eu acho que é interessante você saber as vantagens que você vai ter em abrir no MIC empreendedor individual a outra parte que também é boa é que não há surpresa na hora de pagar os impostos então o imposto é só o DAIS você paga o mesmo valor todos os meses uma vez por ano o valor é atualizado quando o salário mínimo for alterado para ter acesso a essas vantagens é preciso estar em dia com a contribuição uma das coisas que é extremamente importante você saber é que no momento que você abre o MIC empreendedor individual você fica devendo aquela taxa mensal que você é obrigado a pagar então você não tem como fugir disso então tem muita gente que abre o MEI e esquece abre o MEI por diversos outros motivos eu acho que até não é vantajoso você fazer a abertura do MEI se você com certeza não vai usar o MEI para alguma coisa ou seja vou abrir o MEI só para fazer eu já fiz um vídeo falando sobre isso vou fazer o MEI só para abrir um convênio médico ou comprar algum carro alguma coisa que é mais barato pelo MEI porque tem várias outras obrigações inclusive você vai arrumar dor de cabeça com isso se você abrir o MEI se não for a intenção realmente de trabalhar como pessoa jurídica bom uma das coisas antes da gente ir direto agora para fazer a abertura eu queria tocar com você no que pode ser MEI e eu vou entrar aqui na lista então a gente tem uma lista extensa ela está separada por ordem alfabética então a gente tem comerciante de artigos de caça pesca camping independente comércio de artigos de cama mesa e banho então assim a gente tem diversas atividades comerciais serviços como eu vejo se a minha atividade um ponto importante para falar para você nesse nesse tutorial é que no momento que você for fazer a abertura do MEI tem muitas pessoas que existem atividades lógicas que não podem estar no MEI por diversos fatores e às vezes a pessoa quer exercer essas atividades só que ela não está permitida no MEI e aí a pessoa vem aqui e busca uma outra atividade que de repente pode ser parecida para exercer essa atividade eu quero te dar dois conselhos antes de você fazer a abertura do teu MEI primeiro se você estiver exercendo uma função e tiver com a abertura do MEI em outra atividade isso é um crime ou seja você pode pagar caro por isso por quê? porque no momento que alguma autoridade competente notar que você está prestando um serviço que não é aquele serviço de cadastro da sua atividade principal você deveria estar pagando um outro imposto e aí eles podem retroagir desde o momento da abertura da tua empresa e fazer você pagar toda essa diferença então fica atento em relação a isso agora vamos lá vamos dizer que eu sou um vamos dar um exemplo cabeleireiro ó aí ele já aparece aqui ó cabeleireiro independente tá aqui no C tá vendo ó eu venho aqui no C ó tá aqui cabeleireiro independente então sei lá eu vou ser marceneiro ó marceneiro independente tem aqui também atividade então você busca aqui nesse filtro atividade você escolhe atividade e depois você vai fazer o processo de abertura de empresa então pessoal muito atento em relação a isso vocês já perceberam eu já dei algumas dicas aqui deixa eu só voltar aqui eu já dei fica aqui no formalize olha só eu já dei algumas dicas pra vocês em relação primeiro o site vocês perceberam que quando a gente digita no Google MEI Mica Empreendedor Individual você tem vários sites que parece o portal do empreendedor mas não é o portal do empreendedor ponto gov.br então são sites que você entra lá faz todo o cadastro que é o cadastro que eu vou mostrar pra vocês aqui agora e no final da história o que acontece você tem que pagar uma taxa que essa taxa não é justo você pagar porque a abertura do Mica Empreendedor Individual é grátis ou seja você faz a formalização sem nenhum pagamento agora se as pessoas as pessoas confundem muito inclusive os escritórios de contabilidade que estão no Simples Nacional eles também tem que dar o suporte pra vocês fazerem a abertura da empresa se vocês quiserem abrir o MEI eles estão no Simples Nacional eles são obrigados a fazer a abertura da empresa aqui no site e aí tem alguns outros processos que correm na prefeitura ou na secretaria do estado que aí ou você paga uma pessoa pra poder fazer algum procedimento algum cadastro que precisa ser feito posterior à abertura do MEI lá nesses órgãos ou você mesmo vai mas o contador ele está obrigado a fazer a formalização aqui no site a entrada a documentação o que eu vou te mostrar agora o passo a passo que você mesmo pode fazer então a gente fazendo um resumo aqui a gente já viu o que pode ser o que o MEI pode fazer a gente já viu isso daqui quais são os direitos e obrigações também já passamos por isso o que você precisa saber antes de se tornar um MEI acho que isso é importante também o que é ser um MEI aí ele fala aqui também das obrigações nós passamos por isso tem algumas soluções aqui que eu queria até passar pra vocês pra começar bem ó vamos lá antes de se formalizar você sabe que é preciso pra começar ou administrar o seu negócio que é uma das coisas que eu acho que é bem importante pra você começar bem é você saber primeiro o que você vai fazer e como você administrar então tem aqui começar bem são palestras e oficinas que te ensinam por exemplo aumentar o lucro e reduzir prejuízos aprender a empreender ajuda você a desenvolver atitudes que compõem o perfil empreendedor por meio da interação com conceitos sobre mercado finanças e empreendedorismo iniciando um pequeno e grande negócio auxilia na preparação para abertura de negócios curso do Mica Empreendedor Digital Descubra Direitos Benefícios e Obrigações que o MEI deve cumprir então tudo isso são benefícios que você tem também no momento da formalização e que você deve procurar aprender deve procurar assim que possível como administrar melhor eu sei que o Mica Empreendedor Individual às vezes você está trabalhando já está como costureiro ou como pedreiro ou você tem uma mini padaria enfim você já está formalizado você já está trabalhando entre aspas mas não está formalizado e aí você já tem já um certo conhecimento para você que vai começar agora é importante você entender isso apesar do MEI não ter um risco muito grande para você assim de investimento mas provavelmente se você tiver um negócio físico você vai fazer algum investimento você vai se capacitar você vai investir aí em propaganda enfim você vai fazer algum movimento que com certeza vai levar algum investimento eu acho que é importante você ter essa visão de aprender como empreender no nosso canal na Solução do Contábil tem mais de mil vídeos ajudando empreendedores fala tudo sobre MEI sobre Mico Empresa é um apoio muito legal que nós estamos dando para o empreendedorismo no Brasil apoiando lógico a Mico Pequena Empresa que são a maioria de empresas do Brasil na verdade que é a maioria das empresas no Brasil que são mais de 97% 95% 97% das empresas no Brasil que hoje está na faixa de 22 milhões de CNPJs ativos em todo o Brasil gente então vamos lá eu acho que eu já passei um pouco para vocês eu tenho os documentos aqui a gente vai formalizar agora tá e aí como é que você faz para formalizar então se eu entrei na tela você está vendo eu estou aqui no portal do empreendedor.gov.br quero me formalizar e aqui ele está pedindo o CPF vou pegar o CPF aqui da pessoa que nós vamos abrir para digitar então vamos lá vou digitar o CPF da pessoa aqui depois está pedindo a data de nascimento dessa pessoa e depois ele pede para continuar então pessoal aí aqui eles vão pedir então o imposto de renda se você não tivesse entregue o imposto de renda ele ia pedir para vocês aí vocês tinham que ter o título eleitoral na mão que eles iam pedir os dados do título eleitoral certo do seu título agora aqui nós vamos colocar o número de recibo que são os 10 primeiros dígitos aqui ele fala tem o exercício 2017 exercício 2018 aí nós vamos lançar aqui vamos lá está pedindo os caracteres aí se eu não achar os caracteres eu peço para rodar de novo aqui ele me dá um outro então vamos lá 1 B 7 K E E prosseguir vai rodar um pouquinho vai pensar vai pensar um pouquinho continua pensando aí trava tudo né aí pessoal o que que acontece ele já dá uma tela onde ele puxa os dados da pessoa né nome da mãe nacionalidade e aqui ele vai começar a dar para você algumas outras informações então por exemplo você tem que digitar aqui o número da identidade da pessoa deixa eu pegar aqui o seu número de identidade então vou digitar aqui vamos lá o org emissor o estado São Paulo o telefone para cadastro vamos colocar aqui ó telefone fixo depois obrigatório também o seu celular obrigatório também o seu celular aqui já tem o DVD ok o teu e-mail que você vai colocar aqui é importante você colocar o seu e-mail para você receber as informações caso necessário ah o nome fantasia é legal aqui também você pensar o seguinte olha o MEI ele vai sair com o nome que você colocou que é o teu nome na verdade e o teu CPF então o nome empresarial vai ser o teu nome completo mais o teu CPF tá esse é o nome empresarial agora o nome fantasia você pode escolher o nome fantasia então vamos lá vamos colocar aqui soluzione beleza vamos dizer que eu tô abrindo um serviço de salão de beleza beleza gente capital social normalmente o capital social é pra você fazer o que? é pra você abrir a empresa e esse dinheiro é o dinheiro que você vai investir na empresa pra começar a tracionar a empresa até que você tenha lucratividade só que como o MEI não tem uma obrigatoriedade de contabilidade as pessoas acabam colocando qualquer valor aqui mas é importante eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso que isso aqui você pode o capital social você pode colocar qualquer valor a pessoa coloca um real mas geralmente a gente coloca mil reais mil reais vamos dar um exemplo e esse mil reais vai ser pra quê? ah pra pagar as primeiras contas que você tem até você né pagar o teu DAIS pela pessoa jurídica pagar a água luz energia essas coisas que você precisa pagar no dia a dia aí antes de você começar a vender o seu serviço ou o seu produto então você vai lá colocar o capital social já coloquei o nome fantasia que é o nome que você quer fazer a propaganda dele lembrando que esse nome fantasia ele pode ser usado ele vai sair no CNPJ mas pra você ter direito nesse nome você só pode ter direito se você registrar lá no Instituto Nacional de Propriedade Industrial tá lá no INPE então você precisa tá atento a isso você pode até usar o nome fantasia mas direito sobre ele só se você registrar a marca então vamos lá aqui ele pede atividade então que atividade que eu vou escolher ah eu vou escolher a atividade que eu vou fazer então vamos lá deixa eu ver aqui aquela atividade cabeleireiro certo aí eu vou inserir essa atividade certo então já tá aqui a atividade principal na verdade aqui é pra inserir a atividade secundária então vamos dizer vamos fazer vamos fazer uma pesquisa aqui vamos ver aqui o negócio vamos ver que eu tenho uma outra atividade ó quer ver tum 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 vamos achar uma outra atividade aqui legal pra gente colocar só pra vamos dizer que a gente vai fazer essa aqui ó comércio independente de produtos de higiene pessoal vai vender papel higiênico sabonete produto de limpeza vamos lá aí eu coloco inserir tá vendo ó aqui ele já colocou a a secundária entendeu então tem a principal sua é cabeleireiro manicure pedicure e a sua tem o KINAI e a sua secundária 4772500 então aqui você tem que entender o seguinte você pode colocar todas as atividades que você quiser então você pode ter duas três quatro cinco atividades secundárias a mais importante pra você é essa daqui que é o código principal que é o KINAI principal que no caso do meu serviço é o serviço de cabeleireiros então vamos lá vocês perceberam que automaticamente eles já colocaram aqui a descrição ó é do objeto então qual que é a descrição serviço de cabeleireiro cabeleireiro independente comércio e varejista de produtos de higiene pessoal comerciante independente de produtos de higiene pessoal então automaticamente vocês perceberam que ele que ele deu pra vocês aqui o objeto social se você se ele não tivesse feito isso automático quando nós estamos fazendo a abertura da empresa nós criamos esse objeto é social e aqui no caso ele já deu pra você o objeto social ok vamos lá forma de atuação como que você vai atuar ah eu vou ter um estabelecimento fixo eu vou vender só pela internet é um local fixo fora da loja ou seja vocês vão atuar com o serviço de ambulante ou seja fora do estabelecimento onde está o endereço da empresa ou vai atuar em locais de terceiros enfim você coloca aqui se vai pelo correio é aqui de porta em porta né que são os ambulantes então se você é um meio que vende de porta em porta você vinha aqui e colocava de porta em porta televenda né e máquinas automáticas ok ó estabelecimento fixo então vamos dizer que você vai ter um cabeleireiro você vai atender as pessoas lá é fixo aí ele vai pedir pra você o endereço comercial vamos colocar o endereço aqui do escritório 047 33 100 ó ele já deu avenida Adolfo Pinheiro eu vou colocar 1001 o complemento ó você pode escolher aqui tipo de complemento ó conjunto qual conjunto 5-5 ok ó ele já fez o complemento Santa Mar é qual que é o ponto de referência aí eu vou colocar é perto nós vamos lá perto da Caixa Econômica Econômica Federal certo aí dá aqui pra gente ajustar Econômica Federal ok endereço residencial endereço residencial igual a endereço comercial se você não tem um endereço diferente da tua empresa ou seja você tá fazendo o negócio na sua própria residência então você vem aqui e coloca endereço residencial igual ao do comercial porque que ele faz ele vai automaticamente preencher as mesmas informações e aí tem algumas declarações aqui olha só vamos lá declaro sobre pena sobre as penas da lei ser capaz não está impedido de exercer atividade empresária e não possuo outro registro de empresário então é importante você saber que ou você tem uma empresa uma outra empresa individual você não pode abrir o MEI se você está registrado também como uma empresa sócio de uma empresa limitada você também não pode se você é administrador de uma empresa limitada também você não pode então você tem que estar atento a isso vamos lá aí você vai beleza declaro outra aqui ó declaração do simples nacional em termos de ciência e responsabilidade com efeito de alvará de licença e funcionamento provisório declaro que opto pelo simples nacional e pelo CIMEI então ó você vai ver aqui que tem uma declaração então ó declaro que opto pelo simples nacional e pelo CIMEI aí tem aqui a legislação que não incorra em quaisquer das situações impeditivas e essas opções a essas opções aí tem aqui a lei termo de ciência de responsabilidade com efeito de alvará de funcionamento provisório declaro sobre penas da lei que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão de alvará de licença e funcionamento compreendidos aspectos sanitários ambientais tributários de segurança pública uso e ocupação do solo atividade domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos ou não atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste alvará de licença em funcionamento provisório olha só isso aqui é extremamente importante você saber porque eu vou assinalar aqui porque senão você não deixa você prosseguir mas você tem que ter consciência porque aqui você está declarando o que você conhece então não adianta depois você falar que você não sabia por exemplo se você estiver abrindo um restaurante que você tinha que fazer algumas licenças como por exemplo a vigilância sanitária que você tinha que adequar na verdade o teu ambiente para vigilância sanitária se você trabalha com alimentação ou com área da saúde enfim você precisa estar atento a isso não tem muita gente que vem aqui abre o MEI e nem presta atenção nisso daqui porque você está perante a lei você está declarando então se acontecer qualquer problema em relação a tua atividade você vai responder a pessoa física vai responder e pode receber até um processo porque você vai estar em descumprimento da legislação então você recebe um alvará provisório tá e que você precisa adequar o teu estabelecimento às normas municipais ou estaduais para que você possa ficar tranquilo em relação a isso declaração de enquadramento como microempresa declaro sob pena da lei que me enquadro na condição de microempresa nos termos da lei tal 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 a gente faz também aqui esse enquadramento para que? para que você possa estar como microempresa caso você faça o desenquadramento futuro você já está também como microempresa você vem aqui em continuar aí ela tem uma tela de conferência quando ela passa todos os seus dados nome fantasia e daí por diante aí pede para você confirmar caso os dados estejam corretos clique em confirmar então pessoal nesse momento a gente pode confirmar e já ir para o nosso CNPJ então acredito que ajudou bastante vocês nessa questão de você poder abrir o MEI das principais informações e para finalizar eu acho que depois da abertura da empresa tem algumas coisas que eu acho que é interessante depois você pode imprimir todos esses dados que você fez na abertura da empresa vai sair teu CNPJ depois vai para a prefeitura depende da prefeitura e sai em 5 dias sai a sua inscrição municipal isso depende muito da prefeitura e daí está pronto se eu colocar aqui cancelar eu vou cancelar essa inscrição todas essas informações elas acabam vindo lógico para saem no diário oficial enfim ficam públicas e as pessoas pegam essas suas informações para mandar boletos de cobrança enfim vai chegar um monte de coisa então você tem que ficar muito atento tem até aqui para gerar os boletos de pagamentos mensais das ateres ao período de apuração de 2007 é obrigatória a entrega da declaração anual do DAIS então todo esse processo do microempreendedor individual gente é feito aqui no site tanto que se você já é um microempreendedor individual tem aqui os serviços e aí você pode pegar paga a sua contribuição mensal você clica aqui ele pergunta débito automático pagamento online boleto de pagamento parcelamento se você tiver dívida restituição tudo está aqui dentro do próprio site emita seu comprovante do MEI você pode colocar depois da abertura você pode abrir você pode se o banco te pedir o teu comprovante de MEI tem aqui também o que é o CCM MEI enfim tem tudo aqui se você precisar fechar o MEI você pode fechar por aqui enfim eu vou fazer outros vídeos falando um pouquinho sobre essas outras coisas tá bom mas é mais importante você lembrar olha é esse site portal empreendedor.gov.br tá bom e aí você entra aqui formaliza se lembrando e aqui você vai passar tudo que eu passei no vídeo pra que você possa se formalizar espero realmente ter ajudado conto com vocês pra compartilhar isso pra todas suas redes disponibilizar isso falando que é do canal da Soluzione pra as pessoas se inscreverem aqui no canal se você ainda é empreendedor se você quer ser empreendedor se inscreva aqui no canal pra que a gente possa realmente fazer a diferença na vida de vocês que esse é nosso objetivo ajudar o micro empreendedor ajudar a micro empresa pequena empresa a média empresa a ter sustentabilidade a crescer então o meu conteúdo aqui é muito variado a gente tanto faz pra micro como faz pra pequena pra média empresa que o nosso objetivo aqui é ajudar a todos tá bom então ó não deixa de se inscrever no nosso canal ative as notificações e os sininhos que nós temos mais vídeo aulas que vai ajudar vocês a terem bastante sucesso tá bom conta sempre conosco e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço